São João Isso é que é São João Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração São João São João Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração São João Meu São João, toda alegria no meu coração Vou pedir ao meu São João Pra subir com você num balão Toda alegria, toda alegria